A sede da Companhia Independente de Policiamento Turístico, a Cipitu, foi invadida por dois bandidos na madrugada deste domingo. Os suspeitos pularam o muro e acabaram furtando um colete à prova de balas, além de um uniforme da polícia militar e uma máquina digital da corporação. Um dos acusados acabou preso. Ele foi identificado como Mauro Pereira Dias, conhecido como Mero. Mas a polícia ainda busca outro envolvido e não recuperou o material que foi levado. Entre sexto e domingo também foram contabilizadas diversas mortes por causas não naturais na região de Parnaíba. E o posto avançado do IML aqui de Parnaíba recebeu quatro corpos durante o final de semana. Um deles foi de um idoso que faleceu após receber a picada de uma cobra cascavel. O outro, de um ex-presidiário, atingido com disparos de arma de fogo. Os demais foram vítimas de acidentes de trânsito. Francisco Serqueira, de 68 anos, ainda chegou a ficar nove dias internado na UTI do Hospital de Seu, depois de ter sido picado na zona rural do município de Caxingó. Identificado apenas como Gilson, o ex-presidiário foi morto a tiros na noite deste domingo, na frente de sua residência no bairro Tabuleiro. A polícia ainda não tem pistas dos acusados.